Primeiramente agradecer a Deus por mais uma final Toro é bem pulador, eu já sabia que sobra aí Vou pra cima dele, seja feita a vontade de Deus E você sei, são 160 mil reais, abriu a porteira, funcionou O King Air, ele vedou o primeiro pulo, brecou no joelho Ele é o Carlos Alberto, a favor da mão dele, grita A pau de ele, ai 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 Um polegar pra cima Isto é bem pior Eu falei que ia ser a histórica disputa final Grita Carlos André de Oliveira, King Air Passado incrível, Toro Katicu nas quatro patas Posicionamento perfeito, time CR Bulls Chega a nota, Marco 92,50 Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tava Lugar, lugar Já começamos de uma forma emocionante e você citou Bruno Ribeiro Qual que é a sua escolha pro nosso round final, Afonso? Boa noite a todos, eu vou no imprevisível da Bela Vista Toro imprevisível, o porquê dessa escolha? Ah, o King Air é um buei que não favorece muito pra mim, né, na minha contramão Eu acredito que o imprevisível dá mais Subiu aos 92,75 pra cima Abriu, a porteira funcionou no imprevisível a favor da mão dele Afonso Quintino Jogando o braço, esporinha do touro, vai parar no gol Palmas a ele Se você quer montarias em touros, então toma Um dos melhores touros do Brasil Afonso Quintino precisava vedar esse touro Vem defendendo a nona posição Passado incrível, ele abre a espora mostrando pros juízes Total domínio Chega a nota, Marco Cruz 91 pontos É na 100 Com Goldinete, Goldinete Telecom Há 15 anos conectando e sonhos Eco Power, energia solar Somos a energia que move o mundo O seu escolha e o porquê na disputa final Ah, eu vou no emocionante, que é pra minha mão É um boi difícil, mas se eu parar Vou, vou voar na competição No Rabelo Ele pediu a porteira MRC, funcionou O emocionante da Califórnia, ele vedou de contramão Jogando o braço, esporiando o touro, reposicionando na final Pula fora Isto é bem pior Isso vai além do esperado Bruno Ribeiro Com certeza, Marco Cruz Vai ser o evento mais comentado do Brasil Na contramão O melhor touro do evento Sentindo o contrário ao que ele pediu Pode aplaudir Chega a nota, Marco Cruz 92,50 As emoções da Fena 100 Com MRC Excelência em construção Sicobe Kretzik Uma instituição financeira Verdadeira Lede São Gotardo A sua escolha pra esse momento, Rogério? Eu vou no Buriti Da Vilela Touro Buriti Da Vilela BX Qual que é o grande motivo dessa grande escolha? Ele é um boi bem pulador Proporciona bastante nota E vem na minha mão O velho Rogério Vem no Zeco Power Funcionou No Buriti Da Vilela BX A favor da mão dele Jogando o braço Acreditou na montada Vem pra fazer a boa Palmas a ele Estou lendo pra cima Aplaudi ele São Gotardo Pode aplaudir Sinal de positivo Vai ter nota Ele precisa de 84 pontos e meio Pra assumir liderança Buriti Da Vilela BX O primeiro calmoio a vencer 8 segundos Pode aplaudir São Gotardo Vai Júli 91,25 Sensacional Combinas Agronegócios Beneficiadora Santa Clara Beneficiadora Tortilândia E Voroca Agronegócios E hoje é dia de voltar pra casa A Juquinha Sua escolha Toro alto astral da Califórnia O porquê dessa escolha Você já conhece o Toro Qual que é o motivo dessa escolha Na disputa final Sim, já conheço Já montei nele esse ano É um Toro que roda na minha mão Favorece E pode dar uma nota boa E eu poder fazer um bom trabalho Eita e lança Abriu A porteira lançou no alto Astral da Califórnia A favor da mão dele Ele reposicionou Esporiando o Toro Vem pra fazer a boa Pula Foda aí Isso é o fim pior Sim Simplesmente demais Bruno Ribeiro Somente a matemática Vai falar por si Eu falei da fase Que ele vem atravessando No alto astral Passada de gente grande Na dianteira Mão direita na corda Perna esquerda Mostrando pros juízes Total domínio Dos oito segundos Chega a nota Marco Cruz 90 pontos Com HF Fênix Comercial Agrícola São Botardo Funchal Uma salva de palmas Eu tive uma perda Perdi esse menino Eu sempre fiz de tudo Pela minha família Pelos meus filhos Se eu tô aqui Eu tenho que dar graças a Deus Eu sei que ele Está lá Num ótimo lugar Pode bater uma salva de palmas Valorização da família Aqui está Um pai de família Que percorre o Brasil inteiro Honrando a sua família Parabéns Eric Uma salva de palmas E aí E aí